Vamos ser amiguinhos Nossa, ela tá com o dinheiro de mim E aí, pessoal do Tudo, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui quem fala é o Quadricks Hoje eu estou aqui com o Rodinho Morreu, morreu E aí, e aí Beleza, galera Mas eu estou aqui com ele pra gente gravar o... Os 5 Mr. Eggs do Jawbreak Que você nunca sabia desses Mr. Eggs, beleza? Então, bora lá, então É, tem... Estereggs antigos Antigos que você não sabia É, tem os antigos, verdade Tudo bem Então, bora lá, então A gente vai entrar aqui no helicóptero Ai Está, Loki Está Beleza, agora vocês vão... Está trancado Está trancado Está trancado Está trancado Entra aí, entra aí pra gente gravar Beleza Continua, Loki Continua, Loki Eu vou pegar um avião ali Um avião Espera aí, vamos perguntar pra essa menina, galera Se ela quer um salve Tá trancado Tá trancado Tá trancado Tá trancado É... Mas praticamente... Tá trancado Tá trancado Tá trancado Tá trancado Tags Olha Lindo Essas palavras que ela mandou Uma frase Gente Tão linda Essa frase maravilha Depois eu já vou na minha Beleza A minha, então, é... Salve pra... O... 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 Caraca Tem um cara Mano, tem gente me irritando, velho Já Ô, pega... Me salva aqui Aí A gente vai mostrar os... O primeiro Mr. Egg de todos, né? Então ele fica basicamente aonde que a gente vai Vamos por aqui Yey É... Ele fica perto da... Não sei se vocês viram que já tem uma... Prisão Beleza Mas... É... Uma bola gigante ali, super normal Eu sempre... Uma bola gigante Vou dar um chute ao morro Beleza Uau Olha aqui O primeiro Mr. Egg vai ser aqui no... No posto de gasolina Que é o... Esse aviãozinho aqui Se você ficar em cima dele É aquele sono Peraí, ó Peraí, ó Ai, ele morreu Nossa, eu vi ele indo pra cá Aqui, ó Nossa Eu quero bater... Ah Deixa eu pisar nele Eu quero pisar nele Deixa eu pisar nele Ah, nossa Ah Morreu Ah, sumiu Mas beleza, galera O primeiro Mr. Egg então fica aí perto do... Da gasolina, beleza? Aí vocês vão aqui Já vai aparecer o aviãozinho, beleza? O avião aqui Então vamos pro segundo Então vamos pro segundo Então vamos pro segundo É... Espera aí, é antigo É de dois mil e dezen... Peraí, tá bem aqui do lado também É, tá bem... É, galera, verdade Tá bem aqui do lado Vai aqui na... Na cachoeira, né? O primeiro é esse aqui de cima Esse aqui, galera É um cavalo com a cara ali, bem linda Olha aí, galera É um cavalo Que louco de colocar um cavalo Tem outros flores ali também O quê? Não, é uma flor ali Acho que é uma flor, Kevin Acho que é uma flor É uma flor E galera, tem esse Mr. Egg aí também E o da estrela Sei lá, daqui O da estrela ou não É a melhor estrela que eu tive na minha vida Veio Agora, aqui Tem um estrela da estrelinha Do Mario Cadê a estrelinha? Do Mario Ai Morri Afogado Nossa, eu levei dano de queda na água Dentro da água, mano Caraca, eu vou morrer Aqui, galera Eu acho que é... Aqui, achei a estrela Tá aqui, ó Se eu pegar ela, o quê que eu vou ganhar? Nada Tá aqui, ó Vem aqui, ó Morri de... Calma, não vai Ai, ai Achei Tem três Mr. Egg Que a gente já mostrou pra vocês aqui Agora, vamos pro... Ai Agora, vamos pro próximo Mr. Egg Ai Que é o... O quarto, né? É o... Acho que é o quarto, né? Ou... Acho que é... Isso não É, deve ser o quarto Entra aí e... Então, vamos pro banco Pro banco Lá tem Mr. Egg Tem Passou Não passou o dia todinho aí não Passou Tá saindo como mais Nossa, mano Um cara entrando na minha... Nossa, beleza, galera Beleza, beleza Mas, praticamente, galera É... Olha aqui, olha O Bramo, o Bramo Ah, então esse daqui é o quarto É... Esse é o quarto, galera Que é um... Um bichinho aqui na da velha É o quinto É o Bramo É o Bramo Deixa eu tirar o urne pra ver daqui Beleza Deixa eu gravar ele aqui Ai, galera Tem esse daqui, ó Ah! De novo! Acho que ele tá comendo abelha, é isso? Nossa, fique aqui Acho que ele tá comendo abelha, é isso? Acho que ele tá comendo abelha, né? Não, não Não, ele tá cuspindo abelha Pô, ele tá olhando... Acho que ele tá olhando as abelhas Acho que ele tá olhando as abelhas Ele tá olhando as abelhas Lógico Olha aí Beleza, então vamos pro próximo Que é o no banco, não é? No banco Agora sim Galera, eu quero mostrar pra vocês esse meter aí Que ele é muito escondido Que não dá pra ver, entendeu, galera? É muito difícil E tem esse daqui da prisão Acho que a gente já mostrou da prisão Não, tem um aqui do lado também É verdade, galera Bom Então já marca aí, então É... Tem esse Mr. Egg aqui desse foguete Eu não sei pra que ele tá aqui Acho que ele vai... Só pra enfeitar mesmo É, não sei Só pra enfeitar mesmo Só pra enfeitar mesmo Só pra enfeitar mesmo É, só pra enfeitar mesmo É, depende, na verdade É um foguete gigante aqui Aí galera, tem esse Mr. Egg Aqui ó, vamo aqui na... Vem É, não dá pra entrar É, não dá pra entrar Vamo entrar pela prisão Uuuuuh Ai galera, vocês vão aqui na... Vamo entrar pela prisão Vamo entrar pela prisão Ai... Continua Aí você vai vir pra aqui ó Pã 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 Aí vocês vão aqui no negócio Aí virem pra cá Pra cá Vira aqui pra cá Desse lado aqui ó Ai... Tem umas tartarudas em mim Trag do... Mas... Hummm... Aí tem esses negócios aqui né Que vocês tão vendo aqui É... Uma tartaruda comendo pizza Será né Uhum Aqui é... Era pra ter pizza aqui Era pra... Olha galera Último Mr. Egg Que isso? Último... Um buraco Hum... Incrível Um buraco Ai sim Vai ter alguma coisa Apareceu um bicho aqui Crel Vai puxar a gente Uhum Né? Vamo pro próximo então Tandinho Um pedaço de tijolo Olha aqui ó Tem um pedaço de tijolo 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 Cara Isso daqui ninguém conseguiu mais não Era que eu sou o primeiro a perceber Tem um pedaço de tijolo Né? É bem Eu que pe... Eu que pe... Tem um helicóptero Tem um helicóptero ali em cima Tem um helicóptero ali em cima Quero pegar Aí galera Então já mostramos pra vocês Então vamos pro próximo que é o... Do banco Finalmente quero mostrar pra vocês do banco Porque no banco galera É praticamente o que vocês vão ver O Mr. Egg mais escondido Até o Tadinho viu Ele ficou arrepiado Cause eu vou pegar o helicóptero Não sei não Eu sou... Nossa... Eu quero entrar! Entra! Entra! Eu queira... Podia ir! Pode ir! Você roubou me... Obrigada! eu peguei o banco agora a gente vai para o banco para vocês esse mister egg que a gente achou né vocês vão lá no banco aí depois disso vocês vão subir para cima vocês vão subir que vocês vão aqui no B aqui no B aqui no B galera tem uma cabeça aqui mano nada a ver velho ai meu amor alguém morre cuidado peraí deixa eu agitar agora galera que eu consegui ficar ali eu pensei que tava mas vocês viram ali o mister egg ele fica ali no B mas bom galera eu espero que tenham gostado se vocês gostaram já deixe seu like e já se inscreve no canal e todinho a participação do todinho todinho você tem canal tem tem link da descrição do seu canal dele e é isso e falhou